Como sacar o meu dinheiro da Hotmart? É isso aí, se você tem um valor lá na Hotmart, precisa retirar de uma venda que você fez como afiliado, ou de uma venda do seu produto, ou de várias vendas que você fez, seu dinheirinho tá lá na Hotmart, como sacar esse dinheiro? Como enviar pra sua conta pra que você possa usar esse dinheiro aonde você quiser? Acompanha que eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá! Bom pessoal, e antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like pra fortalecer, pra que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aí pra vocês, beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo! É isso aí pessoal, se você tem um valor aí na Hotmart, de uma venda que você fez, seja por afiliado, ou seja num produto seu, Sérgio, eu tô começando agora na Hotmart, não conheço essa plataforma, eu já tenho um valor lá de uma venda que eu fiz, ou de várias vendas, enfim, e eu quero sacar esse dinheiro. Como eu faço pra sacar esse dinheiro? Então acompanha que eu vou mostrar de forma bem fácil, rápida e tranquila de como sacar esse dinheiro, tá? É muito tranquilo, muito rápido. Acompanha que eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá! Vou mostrar pra vocês como sacar o seu dinheiro da Hotmart pelo computador, ok? Então pessoal, vou entrar aqui na Hotmart, olha, vou fazer desde o início pra que vocês possam ver, tá? Eu vou entrar aqui na Hotmart, vamos lá, pra que você possa ver o passo a passo de como sacar o seu dinheiro na Hotmart. Pessoal, você entrando aqui no seu perfil da Hotmart pelo computador, independente de qual tela que esteja aqui, tá? Nessa parte, o que você vai fazer pessoal? Tá vendo aqui na lateral, olha, tem alguns comandos aqui, tá vendo? Olha, tem alguns comandos, você já deve conhecer alguns deles, mas, de repente, você não fez um saque ainda e não sabe como fazer esse saque. Tá vendo aqui, olha, esse... Essa imagem aqui do dinheiro? Então, é aqui que você vai fazer o seu saque. O que você vai fazer pessoal? Olha, eu tô indo com o mouse lá, olha, não cliquei, eu só coloquei em cima e ele deu algumas opções, tá vendo? Olha, algumas opções. Você clica aqui, olha, em saldo, tá vendo aqui, olha, saldo. Clica em saldo e ele vai entrar para uma próxima tela. Vai mostrar algumas mensagens aí, ok? E aí você vem aqui embaixo, tá vendo? Aqui ele mostra o saldo disponível, ou seja, é quanto você tem para sacar, ok? Aqui seria o saldo total e aqui o saldo disponível. Pode ser que você tenha um saldo aí alto, sei lá, um valor, mas só está liberado um outro valor, tá? Pode ser que aconteça isso. Mas, uma vez que você entrou aqui, você já vai verificar o seu saldo disponível e aqui, pessoal, olha, você já tem aqui, olha, solicitar saque, tá vendo aqui? Solicitar saque. Então, você vai dar um clique aqui, olha, em solicitar saque. Solicitar saque. Ele vai vir para essa próxima tela aqui, olha. Vai mostrar o valor que você pode sacar, já descontando a taxa. Eu tenho uma taxa aí de saque, nesse caso aqui, um real e alguma coisinha aí. Até esqueci. Ah, 1,99. A taxa de saque está mostrando aqui embaixo, olha. Taxa de saque, 1,99. E já está falando aqui, olha, três saques diários, ok? Então, aqui, pessoal, o que você vai fazer, olha? Ah, lembrando que você já deve ter cadastrado a conta do seu banco, tá? Então, no caso aqui, olha, eu tenho a conta do meu banco, no caso Bradesco, já cadastrado. Se você não sabe como cadastrar a sua conta, me fala que eu faço um vídeo aí mostrando para vocês como cadastrar a conta do seu banco na Hotmart, ok? Então, confirma aqui a conta do seu banco. E aí, e aí aqui, pessoal, olha, você vai colocar o valor que você quer sacar, tá? Está vendo aqui, olha? Você vai colocar o valor que você quer sacar. No caso, tem que ser dentro daquele valor que você tem disponível, obviamente, né? Menos a taxa. Então, eu vou pôr aqui um valor, por exemplo, olha, que eu quero sacar, sacar, né? Então, eu vou colocar aqui um valor. E aí, ele pede para calcular, né? Você vai clicar aqui em calcular. Você já vai entender isso aqui. Clica em calcular. O que acontece? Ele já mostra aqui, olha, quanto que vai tirar da sua conta, olha. Valor a ser debitado, porque tem a taxa também. Ele mostra aqui a taxa de saque. Então, está aqui, olha, a taxa de saque já está mostrando aqui. E o valor a receber. Valor a receber, que é o que você escolheu aí, ok? E aí, a partir daqui, você vai clicar aqui em continuar saque, ok? Clica em continuar saque. Ele vem para essa próxima tela para que você possa confirmar, ok? Então, olha, você confirma novamente a conta do seu banco. Está vendo aqui, olha, a conta do meu banco. E aqui os valores novamente, tá? Todos aqueles valores novamente. Valor a ser debitado, taxa de saque, valor a receber. E depois você clica aqui em confirmar saque. E aí, aqui, para a sua segurança, você precisa digitar a sua assinatura eletrônica de seis números, tá? Se você ainda não tem a assinatura eletrônica, é só você cadastrar aí direto na Hotmart. Se você não souber como me fala, que eu te falo. Vou colocar a minha aqui. Colocou a sua senha, a sua assinatura digital, né? Que é uma senha, na verdade, né? De seis dígitos, é só você clicar em continuar. Clicou em continuar. Ele já mostra aqui, pessoal, olha, pedido de saque feito. Seu dinheiro estará em sua conta em até dois dias úteis. Eu vou verificar quanto tempo vai demorar para chegar esse saque na minha conta. E se der tempo, eu coloco aqui no vídeo, tá? Vou tentar segurar aí. Apesar que dá, né? Bom, eu vou esperar chegar na minha conta para falar para vocês. Hoje aqui, olha, é dia 6 do 5, às 11 horas, né? 11h46. Vou ver quanto tempo vai demorar para chegar na minha conta Bradesco, tá? Mas, de qualquer modo, está aí o passo a passo de como fazer um saque na Hotmart. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, é só mandar nos comentários que eu respondo para vocês. Só vou aguardar aqui chegar na conta para finalizar o vídeo. Tamo junto, até mais. Valeu! Bom, pessoal, lembrando que aí no canal tem várias dicas sobre vários tipos de aplicativos e muita tecnologia para pessoas comuns. Lembrando também que nós temos lá no Instagram também muito conteúdo, conteúdo rápido aí, para que você possa também ter várias dicas sobre tecnologia na sua mão. Tamo junto! Valeu!